Oi pessoal, vocês já chegaram? Ah, eu vou pausar o meu jogo aqui para poder conversar com vocês. Ah, que jóia! Então aqui eu estou jogando videogame. Eu aposto que muitos de vocês também gostam de jogar videogame, não é mesmo? Mas esse daqui não é qualquer videogame, é o Super Mario. Vocês já jogaram? Para a nossa aula de hoje, que tem tudo a ver com videogame, tecnologia e Super Mario, afinal ele foi criado lá na terra do sol nascente, no Japão, eu vou pedir para vocês que separem o material. Vocês podem separar um lápis, uma caneta, uma folha de papel para fazer uma anotação, naquilo que vocês julgarem mais importante da nossa aula de hoje. E também peço que vocês aproveitem e já higienizem as mãos, certo? Eu vou dar um tempinho bem curtinho aqui, enquanto eu vou terminar essa fase do jogo aqui e aí já volto com vocês, certo? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. E aí, conseguiram separar esse material, fazer a higiene das mãos? Então vamos seguir falando do mundo dos videogames, né? Então aproveitem também, não esqueçam de anotar, né? Então, o título da nossa aula, o nome da professora, que inclusive, muito prazer, eu sou a professora Ana Aline e a data de hoje, certo? Vamos seguir então. Como nós estávamos falando de videogame, de Super Mario, Super Mario foi fabricado no Japão pela Super Nintendo. E ela já vinha obtendo lucros com alguns outros jogos. Só que o criador dela, que se chamava Miyamoto, ele tinha um interesse diferente, ele queria algo a mais pra um jogo. Ele queria que as pessoas conseguissem identificar, reconhecer um herói no jogo. Um herói que fosse humano. E não que ficasse somente como uma pastilha comedora, como o Pac-Man, ou, por exemplo, um sapo, ou então as aeronaves que já existiam nos jogos. Então, pra isso, ele começou a desenhar um super herói. E aí foi alinhando cores, foi combinando cores, desenhou um macacão, criou um chapéu, porque ele teve um problema. Não ia ser qualquer tipo de gráfico que dava certo naquela época. Imagina, estamos falando da década de 80. Os gráficos pra criarem aqueles jogos eram bem simples. Então, a solução que o Miyamoto conseguiu foi criar um chapéu pro personagem, porque o cabelo era marrom e não ia ficar bom com o fundo preto do jogo. Olha lá. Então, a solução dele foi criar um chapéu. Então, o personagem que ele queria, o super herói que ele queria, começou a ganhar as suas características, que foram ganhando espaço. E daí foram surgindo outros problemas. Um dos problemas que surgiram foi a questão da boca também. Como fazer uma boca que tornasse-se mais real? Com aqueles gráficos simples que existiam, também não era possível. Pra isso, ele criou um bigode, evidenciou o nariz do personagem. Evidenciando o nariz e o bigode, criou um personagem muito característico. E a filial lá dos Estados Unidos, a filial americana da Nintendo, encontrou uma semelhança muito grande nesse personagem. Que era um funcionário que trabalhava lá na filial. E o nome dele era Mario. E ele era muito, ele era italiano e era muito parecido com o personagem que foi criado pelo Miyamoto. O personagem, até então, não tinha nome. Era Jumpman ou Homem Saltador. Então, eles trocaram o nome dele por Super Mario. Afinal, tinha tudo a ver com aquele personagem que era aquele funcionário que caminhava pelos corredores da Nintendo. Aliás, ele também tinha um irmão que se chamava Luigi. Uma inspiração pro personagem. Olha só alguns deles aqui, ó. Então, temos o Mario, aqui. E o Luigi, né? O outro personagem que ganhou o espaço. Aqui, durante o... Uma das questões que ele... Que o personagem precisava resolver durante o jogo, era que ele precisava salvar. A missão do jogo, né? Todo jogo do videogame tem alguma missão. A missão do jogo, né? Do Super Mario, era que eles precisavam salvar a namoradinha do Mario, a crush dele. Então, que era a Pauline. Então, pra isso, ele tinha que enfrentar vários obstáculos. E com isso, garantir a diversão de crianças e adultos na década de 90. Eu acredito e acho que dá pra dizer que eles ainda garantem a diversão de muita gente até hoje. Mas, nem só de videogame vive o Japão. Topam uma aventura comigo? Então, bora viajar! Espero que todos estejam se preparando, estejam preparados, tomando as medidas necessárias, básicas, que são as medidas de higiene, saúde, distanciamento social. E a lavagem das mãos. Entrem na aeronave, tomem suas poltronas. Afinal, para viajarmos pro Japão, o meio mais rápido é o avião. São mais ou menos 17 mil quilômetros de distância entre o Brasil e o Japão. O Japão, pra viajar pro Japão de avião, em média, no voo comercial, podem durar até 24 horas. É bastante tempo, né? Isso se o avião não fizer muitas escalas, muitas paradas em alguns outros aeroportos. O Japão é um arquipélago. O que é um arquipélago? É um arquipélago, é um conjunto de ilhas. E são mais de 6 mil pequenas ilhas. Onde se destacam as ilhas de Honshu, Shikoku, Hokkaigo e Kiyoshu. E eu já começo me desculpando pela minha pronúncia em japonês, porque o meu japonês não é fluente. Ele está localizado, o Japão está localizado, no extremo oriente, que é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Vocês sabem o que isso quer dizer? Trata-se de uma área onde é o encontro constante de placas tectônicas. O território japonês, inclusive, ele é formado em função disso e de toda a exposição do magma que sai do interior da terra, chegando à superfície. Portanto, é um território, um terreno vulcânico. Uma região com a presença de bastante montanhas, porque ele é uma região bem comum com essa presença das montanhas. O que é comum são bastante erupções vulcânicas e até mesmo os tsunamis, devido à localização das placas tectônicas. Como o Japão é suscetível a terremotos, os prédios e as construções são projetados e construídos para suportarem grandes terremotos, os tremores. Porém, todo mundo sabe, não é mesmo? Que não há construção no mundo que seja possível suportar a força da natureza. Vamos seguir aqui, então, agora, falando de outras curiosidades do Japão. O Japão é um país extremamente populoso. Ele está entre os mais populosos do mundo. São mais de 126 milhões de habitantes. Outro número que impressiona é o IDH. Mas o que é IDH, professora? É o Índice do Desenvolvimento Humano. Ele, basicamente, é um índice que é usado pela ONU para medir o desenvolvimento dos países ao redor do mundo. Nesse modo, o indicador, ele se preocupa com a qualidade de vida das pessoas. Então, ele mede a educação, a renda das pessoas e a longevidade. Da educação, ele quer saber o nível de alfabetização das pessoas. O Japão nos impressiona porque ele tem uma taxa de quase que 99% de pessoas alfabetizadas. Então, é muito, né? Então, ele nos impressiona pela alta taxa de escolaridade das pessoas também. Então, educação. O outro aspecto é a renda. A renda per capita das pessoas, a distribuição de renda por pessoas dentro de um país. Também, o Japão tem uma distribuição de renda bem, digamos que, confortável entre as pessoas. E outro aspecto que chama a atenção e que já foi até notícia em muitos programas de TV é a longevidade, que é a idade máxima que uma pessoa pode viver. Esse aspecto, ele é considerado desde o início da vida da criança até a idade em que ela pode vir a falecer. Então, no Japão, em média, isso acontece em... A média de vida das pessoas, a expectativa, é de 84 anos. Porém, isso gera alguns problemas. Então, a qualidade de vida é muito alta, né? Então, as pessoas morrem mais tarde. Entretanto, isso vem gerando alguns problemas em relação... Principalmente, a questão da população que vem envelhecendo e poucas pessoas nascendo. Por isso, a pirâmide etária do Japão que nos chama a atenção, já que é um país de população mais envelhecida. Isso, economicamente, é muito ruim. A população ativa é aquela população disponível. Então, quando a gente tem uma população mais envelhecida, diminui a população ativa. Então, essa população ativa é menor, menos pessoas trabalhando disponíveis, significa que tem menos pessoas pagando os impostos, né? Para a aposentadoria, os impostos governamentais, especificamente de setor de previdência, de pagamento de pensões também, com saúde pública. E ela nos chama... A pirâmide etária aqui do Japão nos chama a atenção exatamente por essa questão, que ela tem aqui um topo, uma diferença muito grande, né? Entre o topo e ela vem nessa questão de diminuição. A pirâmide etária, ela é bem interessante por essa redução da natalidade. Olha só, ela vem acontecendo o quê? Cada vez menos nascimentos, cada vez menos bebezinhos vêm nascendo no Japão. Entretanto, tem cada vez mais um topo mais robusto, maior, as faixas etárias mais elevadas. E por que que isso acontece? Porque a população está envelhecendo mais devido à qualidade de vida do país. A região do Japão, que apresenta uma qualidade de vida mais elevada, é a região de Okinawa. Lá, há muitos idosos com mais de 100 anos. As ilhas de Okinawa são conhecidas por serem chamadas de o Havaí do Japão. E devido às belas praias e o clima predominantemente quente. Mas, olha só, essa é a região ali. Então, a gente consegue ver aqui, praias deliciosas, olha só, né? Então, não é pra menos que são chamadas de Havaí do Japão. Temos lá os castelos, as belas construções. Mas, o que chama mesmo a atenção é o segredo da vida desses japoneses lá. Que podem, lá é a região que tem mais centenários, mais pessoas com mais de 100 anos que chegam a viver lá. Eu não sei vocês, mas eu fiquei muito curiosa com o segredo dessas pessoas. E eu fui até fazer uma pesquisa e saber qual é o segredo da vida deles. Então, lá, eles têm 10 premissas. 10 itens principais pra se viver, pra se seguir. Manter-se ativo. Então, nada de preguiça, nada de ficar só sentado no sofá, jogando videogame, não é mesmo? E com calma. Aliás, se estressar, só faz mal à saúde, não é mesmo? Comer menos e escolher bons alimentos. Então, não adianta escolher bons alimentos daqueles que eu gosto, né? Como a batata frita, o hambúrguer. Não. Escolher bons alimentos que fazem bem pro meu corpo. Essa é uma das premissas deles pra viver bem. Ter amigos. Contato com a natureza. Vocês sabiam que lá, na região de Okinawa, mesmo sendo o Japão uma população que tem um pouco espaço pra viver, né? Eles têm uma área cada vez menor pra população. Mesmo assim, cada um deles possui uma horta pra ter esse contato mais próximo com a natureza. E, além de tudo, ainda contribui com consumir bons alimentos. Sorrir. Como é bom sorrir, não é mesmo? Fazer exercícios. E não é preciso passar o dia todo na academia. Pra manter esse ativo lá em Okinawa, as pessoas evitam o sedentarismo. Com isso, acabam afastando também outras doenças relacionadas à falta de exercício físico, não é mesmo? Outro item importante que eles fazem é o momento para a gratidão. Lá na região de Okinawa, as pessoas dedicam o tempo de seus dias pra agradecer o momento presente, buscando eliminar as emoções negativas. Se focar apenas no que é bom. Então, o nono item, viver o agora. Ao invés de viver a vida sem refletir os anciãos japoneses, eles buscam focar-se justamente no agora. Buscando a consciência plena de cada momento. O estar presente. Em outro momento da aula, nós vamos falar sobre isso também. Sobre os momentos em que os japoneses priorizam em relação ao estar presente. E a resiliência, que eu acho que é uma lição fundamental para os momentos que nós estamos vivendo hoje, no mundo todo, né? Então, a resiliência no sentido de que todos precisamos aprender a lidar com as dificuldades, a dar a volta por cima, recuperando e buscando o sentido da vida. Certo? Então, ficam aí os segredos da longevidade. Fácil é? Não é, mas também não é difícil, certo? E agora, nós vamos falar dos aspectos políticos do Japão. O Japão é uma monarquia constitucional, onde o poder do imperador é muito limitado. A Constituição o define como um símbolo do Estado. E é a unidade do povo. É ele que possui poderes relacionados ao governo. O poder é concedido através de voto indireto. O povo elege o parlamento e o parlamento elege o primeiro-ministro. Em seguida, os líderes são escolhidos. E vale lembrar que lá, no Japão, o voto é facultativo. Ou seja, não é obrigatório. No Japão está concentrado, principalmente, a figura do primeiro-ministro. Então, embora tenhamos o imperador, a figura principal ali é o primeiro-ministro. E outros membros também eleitos. O imperador age como chefe de Estado em ocasiões diplomáticas. Sendo o Nahuhito, que é o atual imperador, como o chefe de Estado em ocasiões diplomáticas. Embora o imperador tenha sido um símbolo da continuidade com o passado, o grau de poder exercido pelo imperador do Japão variaram consideravelmente ao longo da história. O Japão tem a monarquia passada de pai para filho. Então, uma hierarquia hereditária. A hierarquia hereditária do Japão, continuada, é a mais antiga do mundo. Akihito é o único monarca reinante no mundo. E ele detém o título de imperador. E ele é considerado, então, como falei no início para vocês, o símbolo do Estado e da unidade do povo. O Japão também possui as quatro estações bem definidas. Pela sua localização marítima, ocorrem muitos volumes de chuva. Já a vegetação predominante é a conífera, que é esse tipo aqui. Como essas desta imagem aqui. Já as de bambuzais também, que são bem tradicionais no Japão. Há festividades da chegada da primavera, que destacam também as belíssimas cerejeiras. Aqui, nessa imagem, vocês podem ver, aqui já tem uma imagem da chegada da primavera, com o destaque para as cerejeiras. Segundo a lenda da flor da cerejeira, após ter caído perto do Monte Fuji, um dos cartões postais do Japão, uma princesa chamada Sakuya, havia se transformado, ela havia caído do céu e se transformou em uma belíssima flor. Além disso, com a floração da cerejeira, antecede também a colheita do arroz. Acredita-se que quando ela floresce em abundância, o mesmo vai acontecer com a colheita desse alimento. Vale ressaltar que o arroz é a base da culinária japonesa, sendo considerado uma dádiva para os japoneses quando isso acontece, quando ele é colhido em abundância. Existe muito simbolismo envolvendo a flor da cerejeira. O tempo em que ela permanece florida é muito curto. Por isso, um dos significados da flor da cerejeira é a efemeridade da vida. O que quer dizer isso? É que ela é muito curta, que ela é muito breve. Assim, a flor da cerejeira também deixa essa lição, que a gente deve aproveitar ao máximo a nossa vida, a cada momento, procurando estar plenamente presente. Visto que a vida é curta demais e passa rápido. Inclusive, é muito comum a gente ver por aí pessoas com tatuagens desta flor de cerejeira, representando a fragilidade e a efemeridade, o tempo curto em que é a durabilidade da vida. Aqui, na nossa mesa, eu tenho uma representação da cerejeira, feita gentilmente pela professora Elisabeth, que me presenteou com essa representação, e que vocês podem fazer na casa de vocês, que é com galhos secos e papel crepom. Uma maneira bem simples também de decorar e representar esta belíssima árvore. As estações do ano. Vamos lá, então, falar das estações. Mas, as quatro estações são bem definidas, sem dúvida nenhuma, que é uma das características principais do Japão. A cada nova paisagem muda a... Cada nova estação muda-se a paisagem. Então, e os japoneses são muito gratos a esse belo espetáculo de cores e texturas que acontecem com a chegada e a mudança das estações. A primavera, em japonês, é Haru. Olha lá. Então, a primavera, Haru. É um feri... É de tão esperado que é a chegada da primavera, que ela tem até um feriado para ela. Então, é o chamado feriado do Haru Yasumi. É chamado de Golden Week também. Que é quando o equinócio da primavera acontece. Ele acontece por volta de 20 a 21 de março e dura. Ele tem uma... Ele tem uma durabilidade da primavera ali entre abril e o início de maio. Que também é a época em que se inicia a plantação de arroz. Que é esse principal alimento japonês. É a estação mais aguardada pelos japoneses que costumam dizer que o ano só começa de verdade quando a primavera chega. O inverno dá o adeus e junto com a primavera começam as atividades como o início das aulas. Que lá só iniciam com a chegada da primavera. A temperatura varia de acordo com cada região. Mas fica em torno de 16 a 20 graus. Aqui, o verão, é a estação também bem aguardada pelos japoneses. É extremamente quente e úmida por causa da temporada das chuvas. Até pela localização do Japão. Os japoneses aproveitam a estação que é curta para irem à praia e piscinas públicas. Os parques e diversas diversões com águas e piscinas públicas lá são a garantia da brincadeira para as crianças e todos os japoneses. O verão também lembra as gincanas escolares que acontecem no verão. Então as gincanas escolares onde se reúnem as famílias dos estudantes acontecem nesse período. E também acontece um festival de Hanabi, que é o... Aqui nessa imagem aqui, vocês podem observar, que é um festival de fogos de artifício que ocorre em várias partes do Japão. A temperatura também varia. Enquanto ao norte é gradualmente mais fresco, ao sul, ao contrário, a temperatura na média da maior parte do tempo é entre 30 a 35 graus. Podendo até chegar a 40 graus. Aqui nós temos o outono. O outono, o equinócio do outono no Japão, ele ocorre entre 22 a 24 de setembro. E é outro feriado nacional, assim como a primavera. O outono é uma estação bastante esperada pelos japoneses. Onde existe o outro hábito também, assim como na primavera era a visualização das cerejeiras. Que eles inclusive vão até as ruas para tentar adivinhar qual é a época que aquela cerejeira vai florir na primavera. No outono, eles passam, a tradição deles é semelhante. Eles vão para observar e olhar o cair das folhas, a coloração e a mudança da coloração das folhas. O clima é super agradável, vai aos poucos substituindo aquele intenso calor que eles passaram no verão. Os dias e as noites se equilibram igualmente, tendo 12 horas cada um. E o outono também se caracteriza pela colheita do arroz. Vamos ao inverno. Então, o inverno, diferente do que as pessoas pensam, há muito o que fazer no inverno, apesar do frio que é bem intenso. Apesar da região acreditar-se que na região há muita neve, isso não acontece. Isso acontece mais nas regiões de montanhas. Uma das coisas mais legais que você pode apreciar no inverno japonês é a iluminação das ruas, dos parques, que causa toda uma atmosfera acolhedora, descontraída. Na maior parte do Japão, não se neva com frequência. Então, só nessas partes montanhosas mesmo. E aí as pessoas aproveitam para praticar alguns esportes, brincadeiras, aproveitam para usar esquis, snowboard, patinação no gelo. E também outra atividade que são atividades bem populares no Japão. Mas há quem prefira patinar ao ar livre, em lagos congelados nas montanhas. Vamos seguir aqui no próximo slide. Nós vamos falar dos aspectos religiosos. A religião no Japão, ela se manifesta principalmente no xintoísmo e no budismo. Aqui vocês podem observar um santuário xintoísta para adoração dos deuses da montanha. Então, o xintoísmo e o budismo, elas são predominantes no Japão. Cerca de 80% da população pratica essa religião. E elas costumam ser simultâneas, são praticadas simultaneamente. As pessoas praticam ambas as religiões. O xintoísmo é o nome dado à espiritualidade tradicional do Japão e dos japoneses. O que ela é considerada religião? É considerada, sim, uma religião pelos estudiosos ocidentais. E a palavra xinto quer dizer caminho dos deuses. Aqui, quanto ao budismo, é uma filosofia, uma religião, que surgiu na Índia por volta do século VI antes de Cristo. E ela abrange diversas tradições, crenças e práticas baseadas nos ensinamentos de Siddhartha Gautama intitulado de Buda. Nessa imagem aqui, é a imagem da Praça do Japão, onde o Buda está sentado em uma flor de lótus. A Praça do Japão aqui em Curitiba. A bandeira. A bandeira do Japão é uma das bandeiras mais simples que nós temos. É uma bandeira branca com um círculo vermelho. A bandeira no Japão é chamada de Hinomaru. É uma palavra que literalmente significa círculo do sol. Vamos seguir aqui agora de culinária. Então, a culinária japonesa, ela é extremamente delicada, então cheia de suas particularidades. Aqui, nessa imagem, nós temos a imagem de um sushi, chá verde e outros elementos, além da bela louça que acompanha. A culinária tradicional japonesa, ela consiste no preparo de arroz, sopa de miso, que é uma pasta de soja, peixe ou carne. Os temperos mais comuns na cozinha japonesa são o shoyu, que é um molho de soja, o wasabi, que é a raiz forte, e o miso, a pasta de soja. Também tem o sake, que é uma bebida alcoólica à base de arroz, da fermentação do arroz, e o caldo de peixe ou carne. Pelo fato do Japão ser um país formado por ilhas, os japoneses têm o hábito de utilizar o mar como uma fonte de alimento, de onde retiramos os diversos tipos de peixes, moluscos e algas marinhas para sua alimentação. É muito apreciado na culinária japonesa, então, e consiste uma importante fonte de nutrição. Ele é ingrediente fundamental no preparo de pratos típicos, como o sashimi, que é o peixe cru, o sushi, os pequenos bocados de arroz, que são temperados com vinagre, cobertos com fatias de peixe. Então, como esses aqui na imagem central. Então, o chá verde, ele começa já muito antes dos convidados chegarem. Começa com a escolha das louças, começa com o momento em que os japoneses preparam a casa para receber as pessoas. Ela pode durar de 40 minutos, numa versão rápida, ou 4 horas. Então, é uma cerimônia mesmo, em que ela é bem longa e cheia de rituais. Aqui em Curitiba, há um local especial onde é realizada a cerimônia do chá. Ela fica na Praça do Japão, localizada dentro do Memorial da Emigração Japonesa. A Biblioteca Hideo Handa possui, além da cerimônia do chá, vários livros em japonês. E oferece atividades culturais também com o objetivo de divulgar a cultura oriental. Vamos agora continuar aqui falando da cerimônia do chá, em que eles preparam esse momento então. Então, as pessoas da casa precisam estar dispostas a receber. Para receber as pessoas do chá, que vão participar da cerimônia do chá, é preciso que estejam todos dispostos e presentes. Lembram quando eu falei lá no início da aula, o estar presente é um desses momentos. Nada de celular, tirar foto, nada disso. Esse é o momento em que as pessoas têm que estar presentes, apreciando o chá, apreciando o momento. Então, o chá é um matcha verde, é um tipo de chá que é triturado e moído, fica um pozinho. E ele é extremamente amargo. A partir daí, eles fazem o chá e para contrabalancear o gosto amargo do chá, é servido com bolinhos e docinhos bem pequenos, coloridos. E as pessoas vão cortando com palitinhos e tirando pequenas e finas porções dos bolinhos para ir se alimentando durante a cerimônia do chá. Mas não é só isso, tem todo um ritual onde vão ter apreciação também das louças e das pessoas e de todo o momento. É uma celebração mesmo, uma cerimônia. Aqui, então eu falei para vocês da Praça do Japão, que fica aqui em Curitiba. Que tem, ela foi construída, essa Praça do Japão, foi construída em homenagem à irmandade dos países, entre a relação, a bela relação entre o Brasil e o Japão. A última reforma dela foi no ano de 1993. Temos, inclusive, até cerejeiras que vieram de presente do primeiro-ministro do Japão. Essa praça, ela é bem famosa aqui em Curitiba. Mas, nós temos outros lugares aqui, talvez pouco conhecidos em relação à Praça do Japão, que trazem muito da história da imigração japonesa também. Em 2008, foi criado o Parque da Imigração Japonesa, em homenagem ao centenário da imigração japonesa. E foi reinaugurado em 2018. Há praças que fazem várias referências também a pessoas importantes, como a Praça Rio Mizuno, que é o pai da imigração japonesa. A Praça Titsune Saburo Makiguchi, que é um nome bem complicado, né? Ele faz uma homenagem ao educador e geógrafo japonês. Ambas são localizadas no bairro Jardim das Américas. E nós temos também o belo exemplo da arquitetura japonesa, que atualmente ela abriga a Câmara de Comércio e Instituto Cultural e Científico do Brasil. Tem o Palácio Yogo, que foi inaugurado em 1996, também no Jardim das Américas. E lá nós podemos encontrar a biblioteca, o auditório, uma sala de exposições, que foi informações de Himéji, que é uma cidade japonesa. Vamos seguir falando, então, da embaixada. Então, como você já vem observando, assistindo e aprendendo nas aulas anteriores, a embaixada, então, é a representação oficial de um governo dentro do território de outra nação. Configura-se como um território estrangeiro em solo nacional. Aqui a gente tem a foto do embaixador Akira Yamada. E aqui a embaixada no Japão, ela tem do Distrito Federal e os estados de Goiás, Tocantins, Pará, Amapá, Maranhão e Piauí. Pode ser também solicitado o consulado do Japão em Belém. E os residentes de outros estados, que não foram citados nesses aqui, devem procurar o consulado na sua região, na sua jurisdição, uma vez que não há embaixadas japonesas nos demais. Então, aí quem faz a função é o consulado. A função do embaixador, qual é a função dele? É negociar e mediar as relações entre as duas nações, tendo plenos poderes para tomar decisões, também a fim de proteger os interesses do país, dar ao governo que representa também informações a respeito do país estrangeiro. Bem como promover as relações amistosas entre os países, visando o desenvolvimento de relações econômicas, culturais e científicas. Vamos seguir aqui. Aqui nós temos a imagem do consulado do Japão em Curitiba. Olha só. Então, ela fica ali na Marechal Deodoro, dentro do shopping Itália. E aqui temos uma imagem lá de dentro que foi cedido pelo consul para nós. E agora nós vamos aqui falar, vamos ouvir o vídeo do consul Takaji Masahiro, que é o chefe do consulado, que ele é responsável aqui por representar os cidadãos japonês aqui no Brasil, no território estrangeiro. Ele não exerce função de representação política, atuando em prol dos interesses dos cidadãos em seu país, em território estrangeiro, no caso aqui em Curitiba. Então, vamos assistir juntos ao que o consul do Japão, aqui de Curitiba, nos trouxe de informações contando sobre sua função. Bom dia. Eu sou o consul geral do Japão, em Curitiba. Eu vou apresentar nossas atividades diplomáticas no Brasil. No consulado, emitimos os vistos de que os brasileiros precisam para viajar ao Japão. E ajudamos os japoneses no Brasil para os registros civis para votar nas eleições japonesas ou quando perderam seu passaporte em viagens, por exemplo. Estes são chamados de assuntos consulares. Fazemos doações financeiras para apoiar os setores de educação ou saúde, entre outros. Com este programa, o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba comprou equipamentos médicos. E o Colégio Barão do Rio Blanco, no Açaí, construiu um espaço de arte e cultura. Mantemos boas relações com as autoridades. Nesta foto, o Sr. Prefeito Rafael Greca me convidou para participar da cerimônia de iluminação no Parque do Japão, em Curitiba, que ficou muito bonito. A presença de imigrantes e seus descendentes japoneses confere um caráter especial. Junto com a comunidade japonesa, promovemos a cultura japonesa e o ensino da língua japonesa. A relação econômica é muito importante. Esta foto mostra a visita a uma empresa japonesa no Paraná. Promovemos ainda mais investimentos japoneses. Para divulgar a tecnologia japonesa, eu ofereci uma palestra sobre o supercomputador mais rápido do mundo, Fugaku, do Japão. Temos programas de bolsas para estudar no Japão. Aguardo a inscrição de vocês no futuro. Agora, passamos ao tema da Embaixada do Japão, que está em Brasília. Sobre a direção de seu embaixador, desenvolve atividades de cooperação entre Brasil e Japão. Dentre os diversos campos de colaboração, posso destacar, por exemplo, o Diálogo Trilateral Brasil-Estados Unidos-Japão, a luta à pandemia, a preservação da floresta amazônica e a promoção do judo em escolas brasileiras. Agora, espero que todos vocês tenham ideias mais claras sobre nossas atividades diplomáticas e sobre as boas relações entre Brasil e Japão. Muito obrigado pela sua atenção. Então, gostaram do vídeo do Consul? Vocês viram que ele nos convidou para, quem sabe, receber uma matrícula nossa para estudar no Japão? Já pensou para vocês estudarem no Japão? Quando vocês forem estudar no Japão, vão precisar saber onde ficam a Embaixada e o Consulado lá. Então, aqui temos a Embaixada e o Consulado do Brasil no Japão. Na cidade de Tóquio. E esse aqui é o embaixador do Brasil no Japão, que é o Eduardo Saboia. Ele fez uma recente visita ao prefeito da cidade de Shuo, em Tóquio, que é uma das cidades olímpicas, né? A cidade da Vila Olímpica. Então, no marco dos 100 dias das Olimpíadas, ele foi visitar o prefeito da cidade. Afinal, as Olimpíadas estão batendo a nossa porta. E assim esperamos. Embora todos os calendários oficiais possam vir a sofrer alguma mudança em decorrência do coronavírus. Vocês sabiam que as Olimpíadas Tóquio 2020, mesmo tendo esse nome, porque era para acontecer ano passado, continuam, mesmo em 2021, se chamando 2020? Elas só foram canceladas, as Olimpíadas, em outras situações de guerra. E agora, em outras duas vezes, em situações por guerra, que foram canceladas. E agora, o adiamento por conta da pandemia do coronavírus. E esse é o emblema das Olimpíadas, que quer dizer a unidade na diversidade. Então, os emblemas, os encaixes de retângulos e quadrados diferentes que se encaixam. Os mascotes, né? A Miratol ali, o Somete. Vamos descobrir no decorrer ali, essa pronúncia correta. Vamos soltando a nossa língua no decorrer, para poder aprender a pronúncia. E aqui, as curiosidades de Tóquio, porque a Tóquio 2020 é uma Olimpíada pautada na sustentabilidade. A começar pelas camas dos participantes da Vila Olímpica. Todas as camas serão feitas de papel, foram feitas com papelão, sabia? Então, ali, elas são capazes de suportar até 200 quilos. Totalmente recicláveis depois. Aqui, a Comissão Olímpica Japonesa, lá, todos eles receberam roupas que foram feitas a partir de doações. Então, os japoneses doavam, tinham alguns pontos de coleta de roupas de uma determinada marca, e que eles não usavam mais. Que estavam velhas, furadinhas, rasgadinhas, não serviam mais, doavam. Então, a partir dessas doações, foi feito um tecido novo, totalmente sustentável, e assim, costuradas as roupas, os uniformes olímpicos dos japoneses. Uma ideia super legal e inovadora. A Tóquio Olímpica, então, ela foi construída com peças, ela tem peças de construções de casas que foram usadas para as pessoas que sofreram em 2011 com o terremoto que atingiu o Japão naquela época. Então, as casas foram desmontadas e algumas peças de metal foram utilizadas para a construção também. E as medalhas, as medalhas dos japoneses também foram no mesmo esquema dos uniformes. Foram doados alguns celulares, alguns aparelhos eletrônicos que não tinham mais serventia para eles, e a partir disso foram tiradas algumas peças, e essas peças foram as que fizeram, a partir dessa desmontagem, as medalhas olímpicas. Então, totalmente sustentável, né? Cheio de reaproveitamento de materiais. Vamos seguir ali. E nós temos curitibanos, né? Que aquecem os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, nós desejamos sorte para os Jogos Paralímpicos, aqui para os nossos para-atletas curitibanos, que estarão representando nosso país e a nossa cidade. Aqui, temos também o sistema de escrita. Se você acha ruim ter que aprender algumas regras ortográficas e gramaticais, imagina só os japoneses que precisam aprender quatro diferentes tipos e diferentes formas de escrever. Então, eles precisam, são aqui, essas quatro formas de escrita, e esse sistema de escrita são usados por todos. E não podíamos encerrar nossa aula sem falar dos mangás, né? Que são sucesso entre todos os japoneses, principalmente os mais jovens, que adoram. Então, lá é uma leitura de muito sucesso. Uma revista de mangá custa em torno de 13,50 dólares lá. Aqui, sou eu em desenho de mangá, que foi uma ajuda que eu tive para fazer do meu irmão, que ele desenha muito bem. E ele me ajudou e foi me dando algumas dicas. Então, quem ajudou a dica é que a gente sempre começa dividindo o rosto em quatro e começa pelos olhos. E é uma característica bem forte dos mangás. Então, para a nossa atividade de hoje, que são os mangás, os personagens de desenho, que tal vocês aí em casa se inspirarem também em algum mangá? Ou então, quem sabe até vocês podem virar um desenho, né? Pode ser um autorretrato no estilo mangá. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula de hoje. Espero que tenham conhecido bastante mais sobre o Japão. Afinal, ouviremos falar muito dele ainda nas Olimpíadas. Certo? Até mais.